Comecei esse vídeo contando um bastidor pra vocês, né? Até engraçadinho. Vocês sabiam que eu sou bloqueado por vários Celso Petralha no WhatsApp? E olha que ele nunca foi de me responder muita coisa não, mas... Sou bloqueado pelo Petralha. O Petralha... não sei que pergunta, ele decidiu me bloquear. E eu tenho uma dúvida se em algum momento na minha carreira eu vou conseguir entrevistar o grande ídolo da história do Clube Atlético Paranaense, né? O grande personagem da história do Clube Atlético Paranaense porque eu acho que daqui pra frente a tendência, cada vez menos até pela questão da saúde, o Petralha dar menos entrevistas do que ele vinha dando ou que em algum momento ele já acabou concedendo à imprensa. Mas ontem eu tava tendo uma brisa à noite e tal e eu gostaria muito de ter essa conversa com o Petralha, né? Porque o Petralha é quase que a personificação desse Atlético que a gente vive hoje. Óbvio que existia um Atlético pré-Petralha e eu não vou falar nem que ele era melhor ou pior era um Atlético diferente e o Petralha potencializou esse Atlético. A máquina que a gente viu hoje de ser o primeiro clube brasileiro fora do eixo de arrebentar a história dos Doze Grandes e tudo mais eu acho que em algum momento tende até a virar filme, sabe? Porque se tu pega a história como um todo é uma história muito fantástica, de muitos percalços e o Petralha ele foi muito gigante nessa história como um todo foi muito importante nessa história como um todo então minha admiração a Mário Celso Petralha é absurda, é gigantesca porque eu realmente acho que o Petralha é um cara gigante assim gigante, gigante, gigante pra mim merecer estátua, pra mim merecer o nome da arena pra mim merecer o nome do CT como um todo. Mas por que eu tô falando isso? Porque tá aí no título, né? Eu às vezes até tento fazer alguma espécie de mistério mas tá aí no título se eu tivesse a oportunidade de fazer uma pergunta a Mário Celso Petralha qual eu faria? E eu vou contar a vocês mas eu quero que vocês me contem também se vocês pudessem estar numa mesa de barra não numa conversa informal não precisa nem ser numa entrevista numa conversa informal qual pergunta vocês gostariam de fazer a Mário Celso Petralha? Eu vou lembrar que esse vídeo é patrocinado pela KTO a melhor casa de apostas do Brasil sabe? Utilizem o código 3 pontos pra me ajudar as melhores odds, os melhores mercados tá chegando mais um jogo que eu acho que esse aí o Atlético não vai dar mole não, cara acho que até pela questão de contexto como um todo o jogo contra o Galo é ganhar ou ganhar acho que assim, mais uma vez a gente fala sobre obrigação, gente obrigação de ganhar do Filipão e apostar na KTO você ainda ganha um dinheirinho por causa da vitória do Atlético então assim, o gostinho é muito mais saboroso podemos dizer assim, sabe? vamos lá, rapaziada vamos falar sobre essa pergunta que eu faria que eu acho que abrange muito uma discussão muito atual se eu tivesse Petralha frente a frente na minha na minha cara aqui eu perguntaria sobre treinador pra Mário Celso Petralha porque eu acho que assim, a galera ela reduz muito o debate em relação a escola de treinadores que a gente acaba tendo no Atlético é um debate que querendo ou não o Atlético ele tenta trazer à tona eu acho um debate muito importante acho um debate muito legal de se ter porque a gente tá falando de um debate que consiste numa crítica muito maior quando um clube de futebol ele se bota numa posição de fazer a função que a CBF deveria fazer eu acho que a gente tá falando de um clube que ele mostra mais uma vez uma grande falha no sistema o futebol brasileiro ele não tem um processo de revelar profissionais de qualidade como você tem na Argentina como você tem na Inglaterra como você tem na Espanha como você tem em Portugal então acho que o grande ponto dessa questão como um todo é a falta de confiança que o Petralha mesmo não sendo um cara técnico ele tem em relação ao mercado e eu posso falar um negócio pra vocês ele tá certo a torcida do Atlético clama por técnicos não considera os profissionais que o Atlético ele acaba dando chance como profissionais que a gente pode chamar de gabaritados o suficiente por exemplo mas assim será que o Roger Machado é gabaritado o suficiente? será que o Jair Ventura é gabaritado o suficiente? será que o Zé Ricardo é gabaritado o suficiente? a gente teve dois caras que não eram medalhões mas também não eram tão jovens recentemente no futebol do Atlético um foi Alberto Valentim outro foi Fábio Carilli você ficou satisfeito com esses caras de mercado? eu não fiquei eu não fiquei o Alberto a gente sabe que até o atleticanismo dele fez a gente dar um pouco mais de sequência ao trabalho não sabe mas foi um técnico que foi muito mal e o Carilli ele ficou pouquíssimos dias Carilli acabou ficando pouquíssimos dias como técnico do Atlético então acaba sendo um sentimento de quando o Atlético olhou para o mercado até mesmo com o Dorival Júnior o mercado não retribuiu o Atlético então eu queria ter muito essa entender muito essa percepção do Petralha e eu queria fazer essa pergunta o que que falta ou por que você ainda não investiu num técnico de peso e a pergunta dele é ele poderia me dizer assim uma resposta muito óbvia cara porque eu não acho que faça tanta diferença eu acho que o treinador não faz jogo eu tentei montar um clube com capacidade de independentemente do treinador a gente ter uma ideia uma estrutura condições para se manter forte mas eu talvez reformularia a pergunta eu ia perguntar assim para o Petralha não te dá curiosidade de pelo menos em um momento investir num técnico de grife podemos dizer assim porque eu acho que cara mesmo tendo todas as convicções que a gente falou sobre essa escola de treinador furacão academy e tudo mais cara é um sentimento de cara será que em nenhum momento passa na cabeça do Petralha pode ser que ele me responda o seguinte cara já passou e no final das contas eu achei que não valeu a pena é e tudo bem eu seria respondido mas eu fico tentando entender cara será que por exemplo trazer um CUD em algum momento não passou na cabeça do Petralha trazer um técnico cara não precisa ser um medalhão mas alguém um pouquinho mais consolidado que talvez desse um pouquinho mais de segurança ao cargo e olha que eu nem sou contra apostar em jovens treinadores olha que eu nem sou contra apostar em em treinadores que possam dar uma resposta um pouquinho mais demorada e tudo mais mas eu fico tentando pensar o que passa na cabeça do Petralha porque futebolisticamente o Petralha quando ele vai dar entrevistas ou ele é muito áspero ou ele é muito sucinto e eu queria ter essa visão do esporte a visão de negócio do Petralha acima da média acima de qualquer patamar acima de qualquer crítica que eu possa vir fazer mas acima da média pra caralho mas a partir do momento que a gente fala de dessa visão futebolística eu queria entender porque talvez o Petralha não seja nem tão tão ignorante como a gente acredita no mundo do esporte muita gente bota o Petralha ah mas o Petralha não sabe nada de futebol não acho que seja por aí acho que o Petralha deve ter uma boa noção talvez questões táticas e tudo mais não mas uma boa noção do que é o mundo do futebol que é um mundo muito mais amplo do que a gente imagina mas essa questão de cara será que em nenhum momento se tem uma ideia de investir pesado ou ao longo da história do Atlético sabe porque por exemplo Paulo Autori Paulo Autori é um cara pesado o Filipão é um cara pesado mas não foram investimentos consideráveis eu tô falando daquele treinador que tá no hype aquele treinador que tá vivendo o melhor momento da vida dele é esse cara que eu bato curiosidade se o Atlético chegou a cogitar ou não comenta aí qual pergunta vocês fariam a Mário Celso Petralha é um é assim eu entendo que é uma pergunta muito pertinente queria saber a versão de vocês tá bom pessoal tamo junto é nóis tchau tchau tchau